E aí galera do YouTube, beleza? A gente tem mais um vídeo de papo disso aqui com um vídeo de um Turnit. Então vamos nessa. Tô aqui com o meu primo Hard. Falei Hard. E aí galera do YouTube, beleza? E tô com o Ala. Falei Ala. Daí pessoal. Bora lá. E a gente que tá aqui no meio da cidade, mas com o objetivo de achar o Raik. Ele tá perdido. É, onde é que você tá cara? Eu queria se ele perguntar. Eu... Nossa. Vamo lá, mano. Eu quero uma roupa. Eu quero coisa pra mim. Ó, tem coisinha aqui pra ti, ó. Deixa eu pegar o suquinho. Tá com a coluna torta. Ó, pega essa arma aqui pra ti, ó. Opa. Arma, arma, arma. Cadê player? Player. Player. Player, player. Peraí. Pegava o pé rápido. Agora... 100% de gasolina só. Voltei aqui. Tchau. Peraí, pô. Um piloto ali, um piloto ali. Um piloto. Um piloto ali, um piloto ali. Peloto. Ele vai roubar o carro. Ai! Caralho! Eita porra! Perguntou assim, mamãe. No céu tem pão. E morreu. Caralho! Eita porra! Ah, ele me matou, o céu da puta. É mesmo, velho? Ele matou. Que merda! Não, ele me ativou. Filho da puta! Então, o que adianta me dar uma arma se tá sem bala? Eita porra! Puta vida! Puta vida! Que merda! Que merda! Cheguei! Tirar, tá ligado? Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Alguém tem alguma coisa que tá fazendo? Nossa! Não. Não. Leva ela lá no posto. Beleza. Naquela pequena cidade lá tinha muito cara ocupadão, entendeu? Ah, ela. Sim. Que? Passar as planas ali. Eita, os zumbis vão destruir o carro. Sol. Deu? Eita, eita, nós. Eita. O jipe, hein? Entendi. Ô, Patrick. Ô! Errou. Errou. Não atira, Evandro. Tá que merda. Santana! Acabe com ela! Ai! Ah, lag. Se for pra ele saber onde é que a gente tá, que seja bom. Se prepare, Evandro. Tô com 51 de vida. Tô com 69. O Evandro tá todo... Coi... Coisado. É mesmo? É? É, a bota... E a calça é de... 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 De pesca. O colete é da polícia. O camiseta é preto. Vamos embora daqui. Vamo ficar com a arma na mão, velho. Sempre ficar com a arma na mão. Vamo matar zumbis. Esconde carro pro zumbi não ir pra cima bater. Vixi, vixi, eles tão atrás de mim, velho. Tem um player aqui! Ali em cima. Vamo matar ele? Cara, bugou aqui, ó. Vixe, vixe, o cara. Eu achei que... Eu achei que... Eu achei que... Eu não era um player. Tem um player aqui em cima, mano. Aqui nessa janela ele tava. Vamo matar, cara. Vamo matar a gente aí. Não sobe esse cara. Não sobe, não sobe. Que ele tá cuidando dali. Tem uma arma aqui, tem uma arma aqui. Pegou? Peguei. Oh, tem que cuidar do carro, né? Ele rouba o carro e deixa nós aqui. Vai só dar um tiro porque ele já tá explodindo o carro. É. Peraí. Peraí, vamo ver aqui. Tem alguma coisa pra jogar lá pra ele não ver a gente? Peraí. Ele não falou alguma coisa no chat agora? Não. Na voz? Vamo vi. Ele falou player. Ele tá ali dentro mesmo. Ele tá ali dentro, velho. Ele não saiu daqui. Sozinho a gente não viu, mas ele não saiu. Vamo, vamo invadir nós três juntos já? Vamo. Vamo, vamo. Só mais... Fazio carro. Deixa ali o carro. Deixa ali, deixa ali. Um, dois, três e... Vai. Evala. Que, 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 que... Que, 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 que... Que, 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 que... Ali, 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 ali. Puta vida. O cara não morre. Morreu. Nossa, tá morto, tá morto, tá morto. Calma, calma, calma. Eu gastei o pintinho inteiro, velho. Caralho. Essa pistola é uma bosta, mano. Essa pistola é uma bosta, mano. Aqui tem um de... De... De gasolina. De vida. Ele atiu de ti. Patrick. Oi. Fiquei com... Com essa arma. Eu vou de crossbow. Tá. Aí, consegui matar alguém. Nossa. Pera aí, não. Não, não pega a pistola. Eu... Tirei o pint. Alguém quer bandagem? Eu quero. Usei essa... Usei essa civilha, hein. Peguei o... Pa, o... Tricky. Pau, o Tricky. Nossa, por que não pegou a caixinha ali de coisa? Pra fazer munição. Eu peguei. Não, não pegou aqui, mas não é uma aqui. Não, não pegou aqui. Não, não é preciso. Não, não é preciso. Ai, gente. É um pão. Tem crossbow e flash aqui, Alan. Beleza. E agora vamos dormir. Vem aqui todo mundo e vamos dormir. Vamos dormir. Vamos esperar amanhecer. Veinte minutos despues. Seis horas despues. Deu. Parou. Voltamos. Vamos continuar com a nossa rotina aqui. Bora lá. Dois amigas. Dois amigas. Aperta F geral aí. O carro passou por cima de mim. De um dano em ti. Eu bati com a mão. Não cara. Foi o carro que passou por cima. Com certeza. Aham. Todo mundo saiu daí. Como se tivesse alguém dentro só. Eu sei que eu quase morri. Binóculos. Deixa eu pegar o binóculos aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos na minha tática. Novamente. Prepara pra morrer aí Valus. Prepara pra morrer aí Valus. Prepara pra morrer e acaba ouvindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por enquanto eu não tô vendo nenhuma alma se mexendo. Só zumbis. Vamos. Vamos aproveitar. Vamos embora. Vem aqui. Pega aí. Achei que ia me dar essa machete. Não. Essa aqui é minha. Eu fui te dar um bagulho. Já queria o braço. Eu vou te dar a mão. Porque é o braço inteiro. Isso aí. Alguém vai ajudar na torre? Eu olho. Eu olho nessas cabaninhas. Binóculos. Copolete. Opa. Um achado. Aqui. Negócio bom. Achei uma pick-up militar ali. Vou pegar. Achei explosivo. Achei bandagem. Vitaminas. Agora descer. Estou subindo uma torre aqui. Deve ter avestruz aqui. Estou sentindo uma atleta. Granada. Opa. Fraca de militar. Opa. Achei uma coache. Eu tenho munição para coache. Eu tenho munição pra coach É coach mesmo Tem sete balas, tá bom Tá cheio de coisinha Olha só essas cabanas aí Eu tô olhando Essas daí eu olhei Olha só Olharam as torres ou não? Tô dando uma olhada Vocês precisam de alguma roupa Sei lá Militar sim, é bom Ah tá, militar eu só tenho a minha Não é full ainda Ai, merda O que foi? Alguém tem bandagem Tem Você já olhada nas torres? Já 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 Você já olhei Vou conferir Tem que tomar cuidado que tem umas armadilhas aí O cara que tava gravando caiu Tu caiu quem? Ah, eu caí do server Então acho que fui eu Sei lá Tá, vamos sair daqui Espera eu Vamos sair daqui É bem assim Foda-se, Patrick Estamos te esperando, Patrick Agora, né? Porque eu falei Não, a gente tava assustando tudo aqui Mas não tem mais onde olhar Já acabou tudo E em cima das camas, tá? Olharam os containers Sim, só tem colete Colete? É, colete De, de, de pano Ah, tá Era uma coisa pra arrumar o carro Não Verdade Ele tinha que ter carro aqui É, tinha Deixa eu pegar Fala que é do nosso Tá lá do outro lado Não temos Tá ligado Foi deixado lá no meio do mar Espanou zumbi Espanou zumbi Isso pra noite, né? Não Tá, vamos embora Agora eu fico pensando Onde é que tá o nosso carro? Lá na selva No meio das correntes Tô vendo aqui Só por causa da fumaça Vamos lá Vamos seguir o Alan, então Eu fico olhando qualquer movimento suspeito Estrada é pros fracos É mesmo, é? Ó, chegou bem mais rápido Eita Até que a gente tá sobrevivendo É, é porque a gente não encontrou mais ninguém É Isso mesmo É, coloca o carro aí atrás Vamos embora Putz, tá Ó, tem o táxi Vai lá e vê se dá pra fazer alguma coisa com esses carros Eita Vamos ver Tem série de gasolina Mas Eu tenho galão de gasolina Pode pegar? Oxe Porra A Patrícia Ah, não Não Ai, levei tiro Ih Quem é? Lá de cima Lá de cima, lá de cima, lá de cima Eu vi de onde quer Morreu Morri Perguntou assim Mamãe No céu tem pão E morreu É que eu mate os cara É que eu mate os cara Tentar matar os cara Ah, tô mentindo, tô mentindo Aguenta, Evander Se esconde aí vocês dois Vocês dois, vocês um, né Porque ele morreu Vocês Eu vou pegar os dois caras à costa Socorro Aguenta, Evander Aguenta Aguenta, boom Fando, mano Aguenta, véi Só troca tiro aí com eles Pra eles não desconfiar Eu tô indo por trás Eu vou mudar a mira Pra perto agora Interessante que eu não vi mais eles Nem vi eles, na verdade Eu vi, eu tô vendo eles aqui Eles estão ainda aí? Não, eu tô vendo Eles estão descendo Pode te pegar Ó Cadê eles? Matei um Eles estão aí em cima? Ah, é, eu tô me tirando Tá lá em cima do morro Eu vi eles É, ele sumiu Agora não chegou Batei os dois Boa 50% de HP Por que que eu tinha que ser o primeiro a levar tiro Tipo Eu indo ali pegar o galão de gasolina Com esse levar tiro Viu, depois vocês reclamam de mim Porque eu não dou as armas É mesmo, é? Não, eu tentei usar a mira da minha sniper aqui Tipo, nem alcançou neles A minha já alcançou Eu preciso de alguém aqui pra me ajudar a pegar os itens Pega tudo pra ti, hein Tá bom Prende aí Peraí, deixa eu entrar no carro Ai, dá carona Nossa Eu tenho um cara aqui Vai, 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 vai Só lera, Evandro Socorro, eu pego o cara Vamos, vamos Se tomar um tiro, a gente vai se foder Onde está o cara? Aí, ó, peladão Mãe Eu, eu atirei nele Sim, atropelei ele, mas não morreu Nossa, velho, ele pegou uma arma Caralho, que item? Quanto item? Claro, né Eu matei, né, fi? Eu matei Aí, o outro Outro aqui, ó Vamos saquear esse aqui Ele tava sem nada Ele tava com um monte de coisa Tava sem nada Não, não, isso aí não é o pelado, cara Relaxa Eu acho que ele estava com coisa pra fazer casa, mano É Verdade Ele estava com coisa pra fazer casa Nossa Ô, Alan Eu acho que tu vai querer me slide por cima Pega aqui, ó Tem espaço pra military magazine Eu não Eu não sei o que faz essa military magazine Pra conseguir munição Pra as armas militar Eu joguei umas folhas Falei Quero terminar o vídeo agora Tu não gravou esse momento épico Gravei? Tá tudo gravado ali Ah, tá Então É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Inscreva-se no canal Curta-se no Facebook Deixe seu like favorito Siga no Twitter É isso aí Valeu Falou Fui Deu um tchau aí Falou aí, galera Falou Uh Tchau 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 Tchau